Antes de apresentar sua proposta final sobre o Brexit à União Europeia, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu a Bruxelas alguma concessão para alcançar um acordo. Caso contrário, prometeu abandonar o bloco de modo brutal no final do mês. Hoje em Bruxelas vamos apresentar o que considero propostas construtivas e razoáveis que comprometam os dois lados. Sob nenhuma circunstância, teremos verificações na fronteira da Irlanda do Norte ou proximidades. O plano de Johnson, que teve alguns trechos vazados e foi recebido com frieza em Dublin, foi chamado de ultimato pelo jornal The Sun e ameaça pelo The Guardian. O principal objetivo é substituir a controversa salvaguarda irlandesa por outro sistema que permita evitar uma fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, país membro da UE, para preservar o Acordo de Paz de 1998, que acabou com três décadas de conflito violento na região.